Vamos lá? Agora sim, agora sim. Oi, Alfredo, vamos lá, é com você. Ô Ana, vamos lá então. Ontem tivemos aí bastante acidentes. Vou conversar agora com o diretor de assuntos de trânsito para conversar com a gente, explicar pra gente sobre essa situação, porque é algo que foge além do poder público, porque passa a parte aí dos condutores que deveriam ter mais atenção ao trânsito, mais responsabilidade. A gente sabe que Transagosto vai crescendo e Transagosto vai ganhando novos veículos, novos condutores e o trânsito vai ficando mais afunilado, com mais veículos e agora tem uma problemática também, que são as bicicletas, que muitas dessas pessoas acabam não tendo aí muita perícia na condução desses veículos e acabam fazendo parte das estatísticas. Edgar, primeiramente, bom dia pra você, obrigado por nos atender e temos aí visto esses acidentes que estão sendo registrados em Transagosto e a maioria deles são praticados por falta de perícia dos próprios condutores que acabam se envolvendo, praticando esses tipos de acidentes. Como a Secretaria está olhando esses casos e como a Secretaria está tratando e que a Secretaria está vendo como agir nesses casos para tentar redimir essa problemática que acabam aí superlotando as unidades de saúde e também demandando da Secretaria. Bom dia, Alfredo, bom dia, Ana. Como dito no início, a falta de atenção, às vezes em perícia ou em prudência acaba gerando esses acidentes. De fato, a gente tem até a mudança de nomenclatura no trânsito, a gente não dizer mais como um acidente de trânsito, acidente é aquilo que ocasionalmente acontece, parece mais como um acidente, algo que não tinha o que se fazer. E como dito, bem lembrado por ti, há o que se fazer sempre. Você depende de vários fatores para poder ocorrer um acidente. A atenção dos dois lados. A direção defensiva traz isso para a gente também quando é tratado com educação de trânsito. Se você estiver atento, você pode evitar uma colisão. E outro ponto que a gente chama atenção também quanto a essa questão de atenção é que muito dos acidentes, das colisões que temos aqui em Três Lagoas, a gente tem por pessoas que não são habilitadas. E outra problemática também que foi citada é quanto ao veículo motorizado, artesanal, que é aquelas bicicletas com motores. A gente tem feito uma fiscalização um pouco mais firme nesse sentido. O Pelotão de Trânsito da Polícia Militar também tem executado essa fiscalização. É uma das demandas que a gente conseguiu reduzir bastante o trânsito desses veículos. Só que a gente depende sempre também da cooperação da sociedade como um todo. A gente tem instrução educativa praticamente todos os dias em Três Lagoas, atendendo escolas, atendendo indústria. A Polícia Militar também faz esse trabalho conosco de educação de trânsito em outras áreas enquanto a gente está atuando em alguma. E a gente depende sempre da sociedade, ter essa resposta. A gente tem uma resposta já de uma melhora. Pelos números, historicamente, a gente tem reduções. Só que também temos que lembrar que a frota nossa continua a crescer, a nossa população continua a crescer em Três Lagoas. Edgar, com a experiência que você tem na frente da Secretaria ali, estando observando os registros e conversando com a equipe que está em campo, o que tem te chamado mais atenção nesses casos de acidente? O que está sendo em loco ali, observado pelos agentes? E que poderia ter sido utilizado por meio desses agentes que estão ali envolvidos no caso ali para evitar o acidente? No caso aí, os envolvidos no acidente. A tensão, a velocidade reduzida contribui para, caso tenha um evento que possa ocorrer o sinistro de trânsito, você consiga fazer uma frenagem, você consiga fazer um desvio para que não ocorra esse tipo de sinistro. Quando a gente tem uma morte no trânsito, a gente vai até o local para poder analisar o que de fato aconteceu ali. Sete horas e quarenta minutos, sete e quarenta, o Alfredo Neto conversando aí com o diretor do trânsito. Vamos continuar acompanhando a entrevista. ...deficitária. A Avenida Capital Únito Mancini, a gente tem como uma via mais bem sinalizada. A gente entende que são duas vias que descem, duas faixas, melhor dizendo, sentido Cristo, centro Cristo, que tem um bom distanciamento, ela é larga, ela é iluminada durante todo o dia, a qualquer horário ali ela vai estar iluminada. Você tem redutores de velocidade, que foram implantados nos últimos tempos, e ali você tem o maior número de sinistro de trânsito registrado. Você teve ali, eu me lembro agora já de pelo menos dois acidentes que ocorreram nessa localidade, um na Baixada, outro um pouco mais próximo ao quartel ali, em que teve morte também. Então a sinalização da cidade, em regra, ela é excelente. A gente tem algumas áreas que tem uma expansão da pavimentação da cidade, que isso é um desenvolvimento da cidade, a gente tem que entender isso sempre como um desenvolvimento da cidade, em que a gente ainda não tem a sinalização ali, mas que de forma breve será colocada a sinalização. Então, às vezes acontece um acidente num local desse, isso é a exceção, como se dizer. Mas a cidade em si, ela é muito bem sinalizada. E uma coisa que tem chamado a atenção, que a maioria desses acidentes, principalmente os fatais, acontece nessas vias, principalmente aí que são bem sinalizadas, como a gente vê aqui, ó. Sinal vermelho e a ciclista vai atravessando. Infelizmente, são os próprios usuários das vias que se colocam em situação de risco. Edgar, agora para a situação que Três Lagoas vai acabar recebendo esses trabalhadores que virão de fora, por conta da arauco que será implantada na cidade vizinha, a inocência, e também essa possibilidade de retomada da UFN3, entre outras obras, como também a implantação da ampliação da Eldorado, que já foi anunciada e depende só de acordos internos da fábrica. Essa grande demanda que virá para a cidade. Como a Secretaria está olhando para essa possibilidade de aumento ainda mais no fluxo? A gente depende sempre do apoio dos convênios, né? Que são os acordos de cooperação técnica. E temos, tradicionalmente, com a Polícia Militar, tradicionalmente com a Polícia Rodoviária Federal. Além dessas obras, temos também a implantação da Rota Bioceânica, que ela vai passar por Três Lagoas também. Então, isso é o que vai trazer um fluxo absurdo para Três Lagoas. A gente necessita, claro, que a municipalidade vai dar a sua resposta com certeza, com renovação do que temos de previsão legal, de plano diretor e tudo mais que a gente tem de regimento em sentido amplo, né? E a gente depende dessa parceria, que ela já é tradicional já em Três Lagoas. Muito bom que temos isso, né? E é isso. Aquilo que a gente pode fazer é preparar o local para poder receber essas pessoas que virão de outros locais, com outras culturas, né? Para que a gente tenha um trânsito bem seguro, mais tranquilo para todos. Muito obrigado, Edgar. Obrigado, Alfredo. Ana, infelizmente, é assim. Por mais que os veículos de comunicação expliquem, por mais que a gente traga as informações, tente mostrar para a sociedade o que está acontecendo, as formas de se evitar, como ficar atento. Infelizmente, a gente acaba tendo esses registros porque as pessoas acabam praticando essas irregularidades, às vezes na tentativa de chegar mais rápido em um ponto, acabam aí se colocando em situação de risco e acaba se tornando mais um número na estatística. Infelizmente, como foi registrado aqui, enquanto nós conversávamos com o diretor de assuntos de trânsito, falando sobre acidentes de trânsito, sobre a falta de responsabilidade no trânsito, algumas irregularidades foram presenciadas, onde aqueles olhares mais críticos puderam acompanhar tanto bicicletas elétricas que passaram em excesso de velocidade, outras que atravessaram o sinal vermelho, veículos que fizeram conversão irregular, à esquerda, tomando à frente de outro veículo, quase ocasionando acidente. Infelizmente, é o que vemos aí no trânsito, é os próprios agentes que fazem parte da segurança do trânsito, que são os motoristas, os usuários das vias que acabam colocando os seus iguais em risco.